Música Governo se apresenta candidato comissário Fonkak e a reunião conselho-ministro semana oi. Liu-se reunião conselho-ministro Quartane decide semana oi se apresenta lista candidatura comissário Fonk comissão anticorrupção ou direta na aprovação maluco submeteu ao Parlamento Nacional. Liu-se conferência em prensa vice-ministro assuntos parlamentares Adérito Hugo Hateten, candidato comissário Fonkak e a reunião conselho dos ministros. Liu-se reunião comissário Fonkak e a reunião conselho-ministro se apresenta comissário Fonkak e a reunião conselho-ministro. Ele tem confiança no seu governo e nós não encontremos o Parlamento para fazer votos para depois que estão fazendo no serviço. Mas se você tem que ter confiança em qualquer pessoa, você tem que ter confiança, você tem que ter que ter que ter que ter que ter confiança, porque você tem que ter 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 que ter. Mas no país também está comprometido com a boa governação, com a transparência e a acontabilidade. E a fulano de maio, o presidente da República, o Jair Amjord, está a alteração da rua com a lei número 1 para a Rimbruasia, como o Jair Amjord, o Jair Amjord, o Jair Amjord Fulano e o Jair Amjord, a alteração do Parlamento Nacional, o Jair Amjord, o Jair Amjord e o Jair Amjord, o Jair Amjord, a maioria simples, comparado com a lei anterior à atual votação, o deputado Jair Amjord, o presidente tem que ter que ter que ter que ter eleito. Agustinho da Costa, Jair Amjord.